Salve, salve pessoal, seja muito bem-vindo a mais um videão aí diretamente de Oscar, naquele pico. Como vocês vejam, já tô com roupinha tia de frio aqui, porque já tamo entrando outono, tá ligado? E vim aqui fazer umas compras aí, lá pro América Murat, tem várias lojas lá com umas roupas que eu curto, assim, de hip hop e tal, umas coisas de freentona aí, vamo que vamo, vem com nós. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Se liga só, rapaziada, nos pano aqui, hein? Top. Já, já tem, já meiga. Pessoal, vou pegar um milkshakezinho aqui, ó. Não achamos nada lá, não. Não achei nada lá nas lojas lá pra comprar ainda. Vamos lá pra Namba daqui a pouco, ver nas lojinhas de marca, lá ver se não achou mais parada. Você viu que top aqui o bagulho, tem até drive-thru aqui, na minha cidade lá no interiorzão, fio. Tem que pedalar lá pra porra pra ir lá buscar o bagulho. E aí Cody Tô bem fraquinho aqui, se passa e não achar nada aqui, vou lá pra outra lojinha, pra ver o que que tem lá pra Berspa. Tá bom pra vocês, vão que vão. E aí E aí E aí E aí Pessoal, achei essa blusa aqui na Zara, né? Essa aqui fica bom? Vamos experimentar aqui. Assim é um suéter, né? Usar de outro jeito aí. O que vocês acham? Vai fazer um... 320 aí Aí ó Curte essa, hein? Vou levar, hein? O que vocês acham? Fala aí, ficou grande? Para ou não? É, vou levar essa. Vamos comprar lá. Comprei a paradinha, aquela que eu experimentei mesmo, ficava bem curtinho. O que vamos agora e o barzinho comemorar, né? Bebeu, ó. Bebeu um pouquinho aqui. É nóis, partiu. Um brinde pra vocês aí, ó. Um brinquinho aqui. Curtir a noite, finalzinho da noite, um barzinho, um barzinho esporte, aquele pique. Olha só. Bom pessoal, nesse clima aqui que eu vou finalizando o vídeo. Obrigado por vocês que eu chego até aqui. Espero que tenham curtido o rolê aí. Fiz uma roupinha, foi bem basicão mesmo. Deixem sugestões de vídeo que vocês querem que eu faça aí. E tamo junto. Demorou? Falou, abraço.